A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau Não vou ceder Agora eu vou ceder Não vou ceder Ei, tô brincado Não foi ceder Ei, eu tô brincando Sou fome Não, 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 não Não, não, não vou ceder Então não errar mais Eu prometo, Ado! Ado, por favor, não faz nada! Não! Não! Removedor! Não! 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 Ado! Socorro! Socorro! Não! Aaaaaaah! 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 Sua... Chifruda! 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 Não! A minha avó... É você! E chifruda não é a mesma coisa que... Corna! Corna! Isso! Corna! Corna mil vezes! Corna! 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 Vou te mostrar quem é a corna! Socorro! Corna! Corna! E! Cofo! D! Cofo! Cofo! Sigli! Corna! Rádio! Cofo! Pofo! Cofo! Cofo! Eu não tenho nada, porra! Gente, é essa aqui! Gente, é essa aqui! É a outra! É a outra! Aplausos! Aplausos! Uau, ara! Cicou! Aplausos! Ai! Aplausos! Minutes! Obrigado.